Como identificar aonde vai cada fio, certo? Aonde identificar a pinagem de localização em um retificador trifásico de 5 pinos, certo? Como iremos proceder o teste? Para que a gente temos que aprender? Por que? Vamos supor que a motocicleta chegue na sua oficina e tenha a conexão com os fios todos desconectados Algum reparador ou proprietário da moto retirou os pinos para trocar o conector Ou mesmo para poder consertar o conector e não sabe mais a posição Como você vai proceder para poder identificar onde vai cada fio? Caso você não tenha foto, caso você não tenha um colega para te mandar a foto da pinagem Então como será proceder? Para isso você tem que ter a informação de resistência de cada pino E aqui você vai aprender a resistência de cada pino Então, na parte positiva para os fios amarelos ou fios brancos ou fios pretos Dependendo do sistema da sua motocicleta, certo? A motocicleta que está em teste então Então tem que dar uma resistência de 450 a 600 ohmos Na parte positiva para a linha de entrada que é os fios de tensão corrente alternada Certo? E da parte negativa para a entrada positiva de corrente alternada, certo? Tem que dar também 450 a 600 ohmos, certo? Positiva para a entrada de corrente alternada, 450 a 600 ohmos E negativa para a entrada de corrente alternada, 450 a 600 ohmos E entre os dois, positivo e negativo de alimentação Tem que dar na média de 800 a 1.100 ohmos Tem que entender que essas resistências tem que permanecer E entre a positiva e a linha de entrada alternada Quando você inverte as polaridades do multímetro Não pode dar resistência e nem continuidade A mesma coisa acontece na linha negativa com a entrada de tensão alternada Quando você inverte as polaridades do multímetro Não pode dar resistência nem continuidade A mesma coisa acontece quando você faz o teste no pino que é o negativo No pino que é o positivo Entre ele, em um lado vai dar resistência de 800 a 1.100 ohmos E quando você inverte as polaridades Não vai dar resistência e nem continuidade É essas informações que você tem que ter Para proceder o teste corretamente E saber onde vai cada figo Então vamos lá para o teste Aqui ó Colocamos na escala de diodo, escala de continuidade E vamos pegar as pontas de prova E colocar em qualquer pino Qualquer um que você quiser Certo? Vamos colocar nesse aqui ó Então a outra ponta de prova vermelha Eu vou colocar em qualquer pino Vou colocar nesse ó Olha aí, 500 ohmos Vou colocar no outro Não deu nada Nesse não deu nada E nesse não deu nada Certo? Então quando acontece isso ó Aí você já descobriu que Desse pino para esse Com a ponta de prova preta aqui E a vermelha aqui Deu 500 ohmos Agora vamos inverter Opa! Não deu resistência nenhuma Então se nessa posição Deu resistência Certo? De 400 a 450 a 600 ohmos Isso quer dizer que Aonde vai A ponta de prova vermelha E quando dá resistência Entre os pinos Quer dizer que Esse ponto aqui É o negativo Esse ponto Aonde vai A ponta de prova vermelha Esse ponto É o negativo Então esse fio aqui Vai ser o negativo Então vamos anotar aqui Vamos fazer o desenho aqui Então esse aqui Aqui ó Fio verde É o negativo Se fosse Uma Suzuki Seria fio preto Com a lixa branca Se fosse uma Yamaha Seria o fio preto Então vamos continuar Observe que A ponta de prova vermelha Está aqui Indica que Esse pino aqui É o fio De aterramento Quando eu inverto As pontas de prova Não pode dar nada Se desse continuidade Aqui ó Desse isso aqui ó Estaria com defeito O regulador retificador Certo? Então Já encontramos aqui O negativo Certo? Agora vamos Colocar A ponta de prova Preta Certo? No outro lado Ou mesmo nesse Vamos colocar aqui No meio Certo? E a vermelha Aqui ó Embaixo Não deu nada Não deu nada E também Não deu nada E a vermelha Lá no outro lado Olha aí Já deu aqui Observe Que aqui Para cá Deu resistência Ó 500 ohms Certo? Invertendo Não dá E agora Nesse ponto Aqui Com a ponta de prova Preta aqui E com a vermelha Aqui Deu resistência Ó Isso quer dizer Que realmente Aonde vai a ponta de prova Vermelha E Dá uma resistência Isso quer dizer Que esse realmente É o negativo Certo? Agora a resistência Tem que ser aquela padrão 450 600 ohms Então logicamente Que esse E esse São dois pontos De entrada De corrente alternada Que é os fios Amarelos Como aqui é um Regulador Redificador da Twist Então é só um fio amarelo Se for triamarre Seria fio branco Se fosse Suzuki Seria fios pretos Entrando aqui Certo? Então observe Daqui para cá Ó Deu a resistência 500 ohms Então esse Realmente É o fio verde Certo? Então esse Esse É fio amarelo Agora Para certificar Realmente Deixamos a ponta de prova Vermelha Aqui ó E colocamos a outra Nesse outro ponto Olha aí como deu A resistência 800 ohms E isso Quer dizer que Esse ponto Aqui É positivo Certo? Esse ponto Aqui é positivo Por quê? Por causa que a ponta De prova preta Está No outro lado Então Esse ponto Aqui É o positivo Vocês lembram Que eu falei Que entre o negativo E o positivo Tem que dar uma resistência De 800 A 1100 ohms Se deu a resistência De 800 Então Aonde vai A ponta De prova Preta É o fio Vermelho Aonde vai A ponta De prova Vermelha É o fio Verde Que é o Aterramento Ok? Continuando o teste A ponta Prova Vermelha Vai aqui Naquele pino E embaixo Vai dar 500 ohms Certo? Então Esse amarelo Esse amarelo E esse também O amarelo Então são os fios De entrada De tensão Alternada Esse 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 Observe Que Quando eu Coloco a ponta Prova Vermelha Aqui E coloco Nesse Nesse E nesse Dá essa resistência De 450 A 600 ohms Indicando Que aonde Vai a ponta Prova Vermelha É o Aterramento E aonde Vai a ponta Prova Preta É os fios De entrada De tensão De corrente Alternada Certo? E observe Agora Ponta Prova Vermelha Aqui E a Deu resistência Mas Deu uma resistência De 800 A 1100 ohms Indicando Que aonde A ponta Prova Preta Está É o Positivo Onde Vai o Fio Positivo E aonde A ponta Prova Vermelha Está É o Negativo Ok? Então Já descobrimos Que Esse Ponto É o Fio Amarelo Esse Ponto É o Fio Amarelo E Esse Ponto É o Fio Amarelo Quando Os Fios Amarelos De Sistema Trifásico Você pode Colocar Em qualquer Pino Qualquer Fio Que Vem Lá Do Estator Você Pode Colocar Aqui 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 Não Tem a Sequência Correta Você Pode Colocar Em Qual Canto Ok? Então Já Encontramos O Verde O Amarelo O Amarelo Amarelo E Agora Falta Só O Vermelho Onde Sobra O Único Pino Ok? Para Certificar Que Está Correto O que É que Você Vai Proceder Observe Que Ponto Prova Vermelha Nesse Pino E A Preta Aqui Deu A Resistência Não É Isso Ó Aqui Aí Você Tem Que Inverter As Pontas De Prova A Preta Agora Vem Para O Lado De Cá E A Vermelha Nesse Lado De Cá Não Pode Dar Continuidade E Nem Resistência Indicando Que Onde Está A Ponto Prova Preta E Onde Está A Prova Vermelha Não Deu Resistência Então Onde Está A Ponto Prova Preta É Realmente O Aterramento E Onde Está A Prova Vermelha É Realmente O Fio Positivo Ok Observe Que A Prova Vermelha Está Aqui E A Preta Deu Resistência Indicando Que Quando Dá Resistência De 800 A 1000 Ohmo Deu A Resistência Então Onde Está A Ponta De Prova Vermelha Quando Dá Resistência É Onde Está O Fio Onde Vai Ser O Fio Verde E Quando Dá Resistência Onde Está A Prova Preta É O Fio Vermelho Fio Positivo E Quando A Ponta De Prova Preta Está E A Vermelha Está E Dá Uma Resistência De 450 A 600 Ohmos Isso Quer Dizer Que Onde Está A Ponta De Prova Vermelha Dando Resistência É O Fio Verde E Onde Está A Prova Preta Que Dá Resistência É O Fio De Entrada De Tensão Alternada Que Nesse Caso É O Fio Amarelo Certo Observe É Onde Vá O Fio Amarelo E Onde Vá O Fio Amarelo Então Quando Encontramos O Pino De Aterramento Que Está Ponto Prova Vermelha E Nos Outros Pinos Dá Essa Resistência De 450 A 600 Ohmos Certo Esses Fios São Onde Vão Os Fios De Entrada De Tensão De Corrente Alternada Certo Quando Você Coloca As Pontas De Prova Vermelha E Positiva E Não Dá Resistência Nenhuma Isso Quer Dizer Que É Os Fios De Positivo E Negativo Certo Ó Quando Você Inverte Dá Resistência De 800 A 1000 Ohmos Porque Eu Estou Repetindo Constantemente Essa Informação Para Você Decorar Para Você Aprender Para Poder Ficar Uma Explicação Para Poder Ser Bem Entendida Certo Então Recapitulando A Informação Aonde Vai A Ponto Prova Preta E Quando Você Coloca A Ponto Prova Positiva E Dá Resistência De 450 A 600 Ohmos Observe Ó Nesse Ponto Deu Se Você Inverter Não Pode Dar Então Quando Dá Resistência De 450 A 600 Ohmos Certo Nesse Ponto Aqui Isso Quer Dizer Que Aonde Vai A Ponto De Prova Vermelha É O Negativo E Aonde É A Ponto De Prova Preta É O Fio De Entrada De Corrente Alternada Certo Observem Eu vou deixar A ponta vermelha Aqui E A ponta preta Vai aqui Também Deu resistência Mas Quanto de resistência Deu Aqui Certo Vai O Fio Amarelo Porque A resistência Está Entre 450 A 600 Ohmos Nesse Ponto Aqui Deu Uma resistência Entre 800 A 1100 Ohmos Então Confirmamos Que Realmente Aonde Está A Ponta De Prova Vermelha É O Aterramento E Aonde Está A Ponta Preta Nesse Ponto Aqui Aonde Está A Ponta Preta É O Positivo E Aonde Está A Ponta Prova Preta Quando Dá 450 A 600 Ohmos É O Fio Amarelo De Corrente Alternada De Entrada De Ponte Alternada Ok Quando Você Investe Tem Que Bloquear Vamos Para Esse Teste Aqui Deu A Resistência Quando Você Investe Tem Que Bloquear Então Você Confirma Com Esses Testes Certo Que Realmente A Pinagem Está Correta Ok Lembrando Que Mesmo Teste Em Reguladores Retificadores Da Marca Magnetron Essa Resistência Mudará Esse Padrão De 450 A 600 Ohmos Certo Nos Retificadores Originais Nos Reguladores Retificadores Da Marca Magnetron Essa Resistência Irá Mudar De 160 A 350 Ohmos Amarelos Lembrem Reguladores Retificadores Trifásicos Da Marca Magnetron Certo Entre O Verde E Amarelos Entre Vermelho E Amarelos Essa Resistência Irá Ficar De 160 Ohmos A 350 Ohmos Ok Nos Originais De 450 A 600 Ohmos Entre O Fio Verde Amarelo Entre O Fio Vermelho E Os Fios Amarelos Show